Meus amigos e minhas amigas, eu estou derrotado, acabado. Acho que dá até pra perceber um pouco pela rouquidão da minha voz que esse final de semana de pré-release de Marcha das Máquinas foi longo, sim, foi muito longo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vlogzinho, um bate-papo com vocês pra falar como foi a experiência do meu pré-release. Antes, eu vou dar um spoiler do que vai ter aqui no final do vídeo, né? Que é uma abertura da minha premiação. Eu joguei três pré-releases esse final de semana e aí tive prêmio de participação, prêmio de colocação e aí não abri ainda, que obviamente eu queria produzir conteúdo pra vocês. Então, no final do vídeo, eu vou abrir esses sete boosterzinhos de coleção pra vocês, beleza? Bem, pra quem me acompanha nas redes sociais aí, no Twitter e no Instagram, viu que esse final de semana eu participei do pré-release lá da Epic. A Epic, depois de muito pedido aí dos jogadores, da galera que frequenta a loja, resolveu fazer o famoso pré-release viradão da madrugada. Então, a gente teve lá na sexta-feira, né, começando 11 horas da noite o check-in e a primeira rodada saindo ali entre meia-noite, meia-noite e meia, foram mais de 60 jogadores. E a gente jogou até sete e pouquinha da manhã. O resultado final do evento saiu ali umas sete e meia, eu cheguei em casa oito horas da manhã. Foi um dia bem puxado, bem corrido, porque naquele mesmo dia, na sexta-feira, eu tinha acordado às sete pra fazer live lá na twitch.tv barra diário Planinauta. Então, vocês imaginam que ficar mais de 24 horas acordado não é tão, né, bom assim pra saúde. E foi um pré-release muito bom. A gente teve a participação de várias pessoas aí da comunidade de jogadores da Epic, de comunidade dos produtores de conteúdo, dos próprios produtores de conteúdo. Em especial, apresenta a presença lá do Lucas Caparroz e da Carol Anê, né, que estavam lá participando como Bounty Hunter. Então, quem ganhasse deles, né, ia ganhar uma premiação especial. E foi um pré-release que a Epic resolveu fazer um pouco mais competitivo, né. Diferente dos pré-releases que a Epic tem feito sempre aos domingos, que é muito mais casual, né, com a ideia de você, principalmente quem é novo, quem tá começando agora. Eu sei, assim, que algumas pessoas, pelo menos uma pessoa, eu não sei se você tá assistindo esse vídeo, mas eu ouvi um relato de uma pessoa que ficou um pouco chateada, porque essa pessoa não entendeu muito bem a proposta desse pré-release da meia-noite. E aí, eu queria abordar esse assunto, porque eu sei que tem muita gente que tá me acompanhando, que ultimamente tem acompanhado o canal, que tá começando a jogar o Magic agora, ou tá voltando a jogar o Magic The Gathering agora, e não entende muito bem ainda alguns eventos ou algumas coisas que acontecem, né, em relação a torneios, campeonatos, etc. O pré-release, gente, ele é, sim, na minha opinião, o melhor evento pra você jogar seu primeiro evento em loja. Se você já joga o Magic Arena, se você já joga com amigos em casa, já tem uma noção de Magic básica, pelo menos, o pré-release, ele é ótimo pra você ter a sua primeira experiência, conhecer pessoas novas, conhecer a comunidade da loja, é muito legal. Mas, existem várias formas de realizar um pré-release, tá? E eu gosto muito quando as lojas, assim como a Epic fez, elas atendem a públicos diferentes. Porque o jogador casual, ele é muito diferente do jogador competitivo. E você unir o jogador casual e o jogador competitivo no mesmo evento, você acaba trazendo uma experiência muito ruim, principalmente pra quem tá começando agora. Que acaba, tipo, não tendo aquele jogo um pouco mais casual, aquele jogo um pouco mais equilibrado. E aí, quando você faz dois eventos, por mais que, por exemplo, é óbvio que teve muita gente que jogou o de sábado, o de sexta, né? É sábado de madrugada, enfim. E o de domingo também. Eu fui uma dessas pessoas. Não que eu seja o melhor jogador do mundo, mas, por exemplo, o Lucas Caporros jogou os dois e ganhou os dois. Óbvio. Mas a mentalidade das pessoas na sexta-feira era muito mais de ganhar a premiação, de ficar bem colocado, tentar montar o melhor deck e jogar da melhor maneira possível pra tentar ganhar uma premiação muito boa. O primeiro colocado ganhou uma box de boosters. Uma box de boosters. Teve vários... O top 16 premiava. Então, teve vários apoiadores do canal aí que premiaram, né? Nessa brincadeira, se eu não me engano, acho que o Moisés, o Cristiano, pelo menos que eu tô lembrando agora, premiaram. Talvez o Crens também, não lembro bem. E ficaram muito bem. Foram seis rodadas, porque, obviamente, o número de jogadores influencia na quantidade de rodadas. E por isso que varou a madrugada dentro. Eu acabei abrindo uma pool não muito boa, né? Foi uma pool mediana, bem medíocre, né? Com algumas bombas, mas com as cores não tão fortes naquelas bombas. E aí, algumas remoções legais, mas também em outras cores. E aí, eu tive que acabar tentando focar um pouco mais na questão da curva. E com mais foco em remoção. Isso foi legal. Assim, eu ganhei as duas primeiras rodadas. A primeira rodada contra um deck que tava bem equilibrado também, contra o meu. A segunda rodada, o deck do meu oponente tava muito melhor do que o meu. E eu não sei como eu consegui ganhar. E aí, a terceira rodada, eu joguei contra um dos jogadores que eu acho que ficou em segundo ou terceiro lugar. E perdi, né? Mas, assim, perdi de dois a um. Foi bem disputado. E acabei tomando um Vorenklex duas vezes. Foi os dois games que eu perdi. E aí, eu percebi que, realmente, assim, com a minha pool, eu ia ter que ralar muito pra poder conseguir uma prevenção, né? Porque não ia ser fácil. Não ia ser ajudado pelas bombas, né? O que eu brinquei, né? E brinco, que é o famoso pool diff, sabe? Pool diff. Você, ali, você tem ali poucos recursos pra montar o seu deck. E você tem que nadar contra uma correnteza enorme pra poder ter um resultado bom. Enquanto você vai acabar jogando contra outras pessoas que, às vezes, tem o mesmo nível técnico de jogo que você. Mas estão com uma pool muito mais absurda. Então, realmente, é difícil. Você vai ter que contar muito com a sorte nesses momentos. E teve momentos que eu contei muito com a sorte na sexta-feira. E teve momentos que acabou dando um pouco de azar, né? E eu acabei tendo o resultado de três vitórias e três derrotas. Teve um momento que eu fiquei 3-1 ou 4... Não, é. Teve um momento que eu cheguei a ficar 3-1 e aí acabei perdendo, né? As duas últimas rodadas e não pontuando. Assim, eu fiquei em 22º lugar de mais de 60 pessoas. Que, pra mim, é um resultado bem legal, mas não significa muita coisa, já que eu não premiei, né? E acabei trazendo pra casa só o boosterzinho de participação que todo mundo ganhou. Mesmo não premiando, mesmo não ficando top 16, todo mundo levou um boosterzinho de participação pra casa. Já no domingo, voltei pra Epic e aí, com um ambiente muito mais casual. No domingo, cara, foi muito legal porque eu consegui encontrar vários apoiadores do canal que estavam lá. E teve gente que, inclusive, foi não pra jogar, mas só pra interagir com a gente. A gente marcou de sair depois, né? De se encontrar depois do evento. A gente foi numa lanchonete. A gente foi, inclusive, num restaurante de um amigo meu que eu vou falar mais um pouquinho, mais pra frente. Não vou dar spoiler. E a gente, cara, se divertiu muito. Foi muito mais casual. Foram só quatro rodadas. E aí, no domingo, eu tive um pouco mais de sorte. Eu já abri uma pool bem mais consistente, com bombas muito boas. Eu abri um polo crano. Eu abri algumas batalhas que me surpreenderam muito. Inclusive, esse é um assunto que, cara, eu provavelmente vou abordar mais aqui no canal. É batalhas. Eu quero trazer um guia pra vocês do draft. Inclusive, se vocês quiserem esse guia de draft no Arena, pra vocês conseguirem farmar legal a nova coleção, deixe nos comentários aí pra eu saber. Quanto mais comentários vocês deixarem, mais rápido eu vou trazer esse guia pra vocês, beleza? E eu tô muito surpreso com batalhas. Batalhas me surpreendeu muito positivamente. Eu não tinha gostado nada dessas cartas. Mas eu tô achando que, realmente, algumas delas são muito boas. E a jogabilidade delas, sim, muda. Não muda, mas agrega uma ideia, um conceito bem diferente, bem legal pro Magic. E algumas eu acho que tem muito potencial de ver jogo no Construído, né? Pioneer, T2. E outras são uma máquina no limitado. Uma máquina. Então, se você vai jogar selado, se você vai jogar draft, cara, aposte em algumas batalhas aí que eu provavelmente vou trazer pra vocês no guia. Que elas são muito boas. E aí, acabou que eu tive um resultado muito expressivo, né? Eu fiz um 3-0-1. Então, eu tive três vitórias, nenhuma derrota e um empate. Um empate na última rodada que eu acabei conseguindo arrancar contra o opoente. Tava um deck absurdo. O deck do meu opoente tava muito, muito, muito bom. E era um BW cheio de bombas e remoções. E aí, eu perdi o primeiro game pra ele. O segundo game eu ganhei. E no último... O terceiro game, a gente foi pros cinco turnos. E no último turno, ele fez uma jogada... Ele fez um scry, né? Ele olhou duas cartas do topo. E colocou elas numa ordem onde a primeira carta era um terreno. E aí, ele tentou dar uma remoção, só que ele não podia. Faltava uma mana e ele não tinha se ligado. E aí, a segunda carta que ele tinha deixado no topo, era uma carta que dava proteção pro bicho dele. E eu tava com três criaturas verdes na mesa. E eu tava só com dois de vida. Então, ele poderia ter me matado naquele turno. Eu dei um pouco de sorte, obviamente. Meu oponente já tava um pouco cansado. Eu também tava cansado. Afinal de contas, jogamos a... Eu acredito que eu acho que ele tenha jogado o pré-relido da madrugada de sexta pra sábado também. Então, ele jogou a madrugada toda. Eu não consegui descansar direito no sábado, porque eu tive que trabalhar. E então, no domingo, eu já tava bem cansado. E já tava bem feliz também de ter chegado até ali. Acabei com o resultado bom. Fiquei, se eu não me engano, acho que em quarto lugar, ganhando aí... Foram cinco boosters. Acho que foram... Não, minto. Foram quatro boosters de premiação, mais o da participação do sábado, do domingo também. Ainda ganhei uma cartinha promo linda. Depois eu posso mostrar pra vocês, se vocês pedirem. E aí, chegou ontem, segunda-feira. Não estava planejado isso. Mas tenho dois amigos, né, que tem lojas aqui. São lojas novas, relativamente novas. E sobraram kits, né, de pré-release que eles organizaram. E um grande amigo nosso, o Lierzon, ele abriu um novo restaurante aqui em São Paulo, né? O Xepa, que a gente foi, inclusive, jantar lá depois do pré-release de domingo. Absurdo, o restaurante é absurdo, muito bom. E aí, ele convidou a gente pra ir segunda-feira, à noite, lá, pra jogar um pré-release entre amigos. E comeu umas carnes que ele colocou lá pra assar pra gente. Então, gente, foi uma experiência surreal. Estava lá muita gente incrível. O Elba, a Carol Moraes estava lá. A Duda, a Turba, Pedrinho, Lelê, Charlão, Júlia, Lumi Novinha. O Anzai, né, do Café Comédia, que foi um dos que levou os kits. Polar estava lá também. Então, uma galera, assim, alguns amigos de longa data, outros mais recentes. Uma galera que eu conheci lá na hora. Cara, foi divertidíssimo. Tive, ontem, eu tive a oportunidade de me vingar, né, do pré-release de sexta, que eu tomei o Vorinclex duas vezes. Ontem, eu abri um Vorinclex promo. E aí, não tinha como não jogar com ele. Além do Vorinclex promo, eu ainda abri a batalha de Ikoria, se eu não me engano. A que busca um bicho e bota na mesa. Então, gente, foi insano, insano. Eu acabei fazendo um 3-2, perdi duas partidas. Perdi uma partida para o Korvac, meu grande camarada, que ontem também estava jogando com um deck de três cores. E que, olha, Korvac está de parabéns, hein. Parabéns. Jogou comigo com três cores, eu com duas, sendo arenado. E ele nadando de braçada no mar dos terrenos do Magic. Mas tudo bem, tudo bem. Acontece, rapaziada. Acontece. É a vida. Quando a gente está jogando entre amigos, assim, é bom, né. Porque mesmo quando a gente perde, velho. É tanta brincadeira e tal. Tanta zoeira. Que, mano, a gente se diverte de qualquer forma, né. Então, foi muito, muito legal. Então, como eu falei, acabei ficando 3-2. Fiquei em oitavo lugar. Tinha mais de 30 pessoas. Cara, era uma coisa que era para ter sido feita para... No começo ia ser 10, 12 pessoas. E do nada tinha 30 e poucas pessoas, sabe. E ainda teve uma galera que não pôde na hora. Enfim, foi muito legal, muito divertido. Eu não premiei, mas ganhei mais um boosterzinho aqui de brinde, né. De participação. E agora eu vou abrir esses boosters para vocês. Eu estou muito feliz, muito feliz. Esse meu final de semana foi incrível. Só tenho a agradecer a todos os apoiadores do canal. Todos os amigos produtores de conteúdo. Amigos e amigas. E principalmente a Epic Game, né. A loja parceira do canal. A loja que tem feito muita coisa aqui para que eu possa trazer conteúdo para vocês. Para que eu continue me mantendo motivado com o Magic the Gathering. Mesmo com tantas coisas, às vezes, ruins acontecendo. E continue acreditando muito na nossa comunidade também, né. E também agradecer muito ao Lierson pelo convite. Agradecer muito a galera que colou lá no Xepa na segunda noite. Foi incrível a experiência. E eu espero que isso possa acontecer mais vezes. Agora vamos para o unpacking desses sete boosters. Vamos lá, minha rapaziada. Já abri bastante coisinha legal esse final de semana. Vamos ver se eu consigo abrir algumas outras coisas legais aqui hoje. Olha, já abri um de Gero e Razorete. Inclusive, eu abri um de Gero e Razorete. Eu acho que foi na sexta. Mas eu não consegui jogar com ele. Não estava nas cores boas. Eu abri muita carta boa aqui. Eu queria muito jogar. Mas, infelizmente, não consegui, gás. A gente tem que tomar algumas decisões, né. Quando a gente está jogando aí nosso pré-release. Hey, Ave, beleza. Sempre me enganando. Achando que é o Hagavan, né. Inclusive, muita gente abrindo o Hagavan aí no final de semana. Broodicled, muito bom, muito bom. Esse carinha é uma máquina no Commander. No meio do fogo. Uma carta boa também. E um papapá... Papapá... Papapá aqui. É... Muita gente abrindo. Tio Vini. Olha, mais uma, cara. Eu estou colecionando isso aqui. Eu abri uma no unboxing, né. Dos produtos aí da Epic. Se você não viu, tem unboxing aqui no canal já. Um amigo meu abriu um no pré-release e me deu de presente. Milton, é. Ele abriu no busta de premiação dele. Me deu... Pô, é essa planície foio, hein. Vi valor. E me deu de presente. E agora eu abro mais uma. Elestinorne. Que maravilha. Inclusive, ela é Elestinorne. Tomei uma Elestinorne no pré-release de domingo. E consegui destruir ela. Eu tomei ela. O oponente virou ela. Transformou em encantamento. Eu falei, bem. Se eu não destruir isso, eu perco o jogo. E aí eu consegui destruir ela no meu turno. Beleza. Uma Tetsuko. Esse busta aqui. Beleza. Eu abri um Hidetetsuko ontem. No pré-release lá do Shepa. Mas acabei não usando. Eu pensei bastante em jogar de... Ok. Eu quero... Beleza. Eu pensei bastante em jogar de azul e preto. O meu preto tava com bastante remoção. Mas assim, quando eu abri a promo... Ó, que beleza. Outro de Gero e Rosalete. Só que agora assinado. Beleza. Só que, gente. Quando eu vi... Quando eu vi a... O Vorenkleks. Não teve como, rapaziada. Não teve como jogar de outra coisa. Esse bicho é uma máquina no limitado. Aí eu falei, pô, tem que jogar de Vorenkleks. Aí depois eu olhei com mais calmo o verde, né? Que eu não tinha olhado muito bem. Eu tava querendo muito jogar de preto e branco. Ou de... Ou de preto e azul. Olha, mais uma. Beleza. Já tenho duas dessas. Tomara que essa carta fique cara. Tomara. Porque eu já tenho... Eu tenho duas ou três já dessas aí nesse final de semana que eu abri. Pô, selar a essência. Não abri um negocinho desse em nenhum dos três pré-releases, né? E eu joguei de branco... Acho que... Eu joguei de branco sexta e domingo. Ontem eu resolvi jogar de verde e preto. Pra variar. Nossa. Ontem... Eu tomei um jogo ontem. Que eu simplesmente tomei... Cada bomba. Tipo... Meu oponente, ele fez duas daquela... Da glissa. Duas glissas novas. A glissa nova é muito roubada. É muito forte. Inclusive, fica a dica aí pra quem for jogar o draft, cara. Se pegar uma glissa aí de primeiro pack, pode ir na segurança, forçar o jogo pra ela. Porque ela é uma máquina. E aí meu oponente abriu... Caraca, dois batalhas? Meu oponente abriu duas glissas. Tomei a primeira. Resolvi a glissa. Tomei a segunda. E perdi o jogo. Foi triste. Um cavaleiro errante. Eu adoro essa carta. Eu quero muito testar ela no meu... É... É... Mono White Humans do Pioneer. Muito. E inclusive, em breve, deve ter gameplay aqui no canal. Convidei o Rudá pra gente gravar mais gameplay aqui pro canal. Se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, deixa nos comentários. Pra eu poder saber e também... Mesma coisa. Motivar mais, né? Quero testar. Já tenho duas, então... Talvez eu deixe essas duas no deck pra testar. Temos aqui uma foil. E por último... Oh, Blazing Show! Cara, eu joguei tanto com isso aqui na época lá de Kamigawa. Tanto, tanto... Interessante. É um... Mais uma... Mais uma... Deluxe, né? Que não vale absolutamente nada. Não joga em absolutamente lugar nenhum. Esse barcão aqui do mal. Oh, mais um terreno foil. Olha, esses terrenos estão muito bonitos. Eu falo isso em todo... Em todo vídeo, né? De unboxing. Que os terrenos estão muito, muito bonitos. Esse familiarzinho é bem bom. O sensor frexiano também dá maldade. Cara, dá pra montar um deck de frexiano. Bem chato, bem chato. Invasão de Asgol. Reclusa. Opa. Ih! Dina. Pô, alguém tava querendo uma Dina. Eu acho que era a Lelê. Mas ela queria foil. Eu abri várias... Não vou... Uh! Eu tomei dois Ozólitos ontem. Mas eu consegui ganhar o jogo. Eu quebrei um. E o outro entrou tarde demais. Cara, esse Ozólito é muito bom. É muito bom. Isso aqui é outra carta bombaça no limitado. Oh! Mentira! Meu Deus. Meu Deus. Farmei muito. Meu Deus. Meu Deus. Eu farmei muito. Eu farmei muito. Croxa Titã da Morte. Da Fome da Morte. Não é o novo. Não é o que vem com o Cunoros. É o antigo. Nesse frame absurdo. Meu Deus, cara. Pior que eu acho que eu tenho um ou dois desse cara na minha pool. Que eu tava tentando montar o hack do Stupioner. Olha, esse daqui é bonitão, hein? Bonitão, hein? Cara! Sei lá se eu... Se eu não vou nem botar esse cara em algum deck de Commander meu. Olha. Tô gostando até agora. Aqui, até agora. Abri o Broodiclad. Naquela versão maneiríssima dos Frixianos, da tinta. Abri uma nova saga de Coria. Né? Uma invasão de Coria. Abri o Croxa, que eu não sei porque eu botei aqui. O Ozólito e a Cavaleira. Eu tô gostando muito dos boosters que eu abri até agora. Olha a traxa bolada. Agora, uma carta que eu não abri ainda, das que eu queria. E que, cara, isso tá me deixando muito triste. É a Thalia e o Jitrog Monster. E todo mundo que abriu não quis passar essa carta pra mim. Eu tô muito triste, de verdade. Eu quero muito essa carta. Eu espero que, em breve, o estoque da Repk esteja cheio delas. Invasão de Kaladesh. Porque eu não consigo. Uh! Garra Cruenta! Animal! Eu vi gente abrindo esse cara também no pré-release. E, cara, é muito roubado. Muito roubado. Muito roubado. E mais um Eliode. Beleza. Já tinha aberto um promo, né? Agora eu vou ter mais um. Quem sabe passar aí pra alguém. Beleza. Bom booster, né? Eu gosto de booster de colecionador. De colecionador não. De coleção. Que vem duas raras. Uma rara e uma mítica, né? Vale a pena. E agora o nosso último boosterzinho. Nossa, uma Capitã Lannery. Eu também queria tanto essa carta pro meu deck do... Na verdade é só... Nossa, cara. Além da Thalia e do JT Rog. Eu não abri o Goro Goro e o Satoru. É... Não abri. Eu abri três Katilda e Lier. Três. Nos três kits de pré-release. Os três eu abri Katilda e Lier, cara. Eu tô muito triste. De verdade. Tipo, eu tô muito triste. De verdade. Porque eu queria muito o Goro Goro. E o... E o... O Mesawa lá. E eu vou ter que pegar o do meu amigo Fire Blast. Que abriu um. E a gente vai fazer um negócio fino. Thalia! Simone e Dina. Beleza. Não é Thalia, mas é uma carta mítica. Beleza. E é uma dupla do multiverso, né? Nossa, esse baral lindo. Nossa, nice demais. Outra coisa do multiverso, né? E beleza. É isso, rapaz. Isso aqui é o Farm, então. Que beleza. Não abri mais cartas tão absurdas, né? Acho que esse No Meio do Fogo. Talvez a Zemone. Eu não tenho certeza, tá? O Baral, uma carta bem ok. O Eliode também. Garraculenta é uma carta bem legal. Principalmente pra quem gosta de jogar... De jogar Commander, né? O salve pro amigo Fosimos, que joga de Commander de Ursos. E aí, aqui, cara... O Hidetsuko também é bem ok. Mas a Brood Kled, Invasão de Coria, a Cavaleira Errante, o Ozólito e principalmente esse croxa lindo aqui, né? Acho que foram o grande ponto alto aí da minha premiação. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Acharam que eu mandei bem? Que eu dei sorte? Deixa nos comentários. Gente, muito obrigado. Novamente, queria agradecer muito todo mundo aí que participou do pré-release de alguma forma. Seja indo lá jogar, seja indo lá trocar ideia com a gente. Muito obrigado. Só tenho a agradecer pela comunidade do Diário Plenalto. Vocês são incríveis. E todo mundo que tá assistindo aí ao canal... Gente, eu tô ainda na tentativa de fazer vídeo todos os dias agora no mês de abril. Eu não consegui postar vídeo essa segunda por causa do final de semana. Mas eu ainda tô tentando. Então, pô, se você deixar o likezinho, deixar um comentário, se inscrever no canal, você vai me motivar muito e ajudar muito esse canal a continuar crescendo. E lembrando, isso aqui é só um vlogzinho falando como que foi o meu pré-release, tá? O vlog do pré-release foi gravado e provavelmente vai ao ar aí no fim da semana ou no comecinho até metade da semana que vem. Então, se não quiser perder esse vlog aí, que vai tá muito legal, se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Tamo junto, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!